O curso de tecnologia oftalmica existe na Unifesp desde 1997 e teve como embrião o curso de hortótica que foi criado em 1962, mas que já no final da década de 80, para acompanhar as mudanças do mercado na área da oftalmologia, passou a oferecer conteúdos de abrangência da tecnologia oftalmica. O objetivo do curso é formar um tecnólogo especializado que integre equipes de oftalmologia nos cuidados à saúde ocular. Há três áreas de ocupação principais. A primeira é a assistencial, na qual o profissional otimiza o atendimento, executando procedimentos por meio de tecnologias diagnósticas de diferentes complexidades, sob supervisão do oftalmologista. Aqui também pode auxiliar em processos de reabilitação visual de pacientes com deficiência da visão. A segunda área de ocupação é a área ligada à administração e gestão de pessoas, onde o profissional pode atuar em clínicas, centros diagnósticos e hospitais especializados. E por fim, a terceira área, que é a área da indústria oftalmológica, na qual o profissional tem a oportunidade de trabalhar com marketing e vendas, pesquisa clínica e desenvolvimento. O curso faz parte do catálogo nacional dos cursos superiores de tecnologia e é considerado referência de qualidade pelo MEC. O nosso curso é oferecido em período integral, numa matriz curricular de três anos e conta com todo o parque tecnológico e infraestrutura ambulatorial do Departamento de Oftalmologia de Ciências Visuais da Unifesp. MEC. 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 Os estudantes do curso também têm participação ativa nos programas de extensão desenvolvidos nos mutirões da visão e na Escola Paulistinha de Educação. Legenda Adriana Zanotto O regresso pode ainda buscar o desenvolvimento profissional e acadêmico e conquistar a ascensão na carreira por meio do ingresso em programas de pós-graduação e pelo engajamento na área de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto